Memória Safras de pitangas Mil marés, mil luas Minha vida, nossas vidas E muito mais Deixa eu provar o mel da aventura Me chama, me chama Não deixa passar o que foi bom Jamais vou esquecer daquele beijo E quem carrega na lembrança um tempo bom E um bordenapo com um beijo de batom Poderá dizer que está de bem com a vida E quem carrega na lembrança um tempo bom E um guardanapo com um beijo de batom Poderá dizer que está de bem com a vida Memória praia Memória praia Muita noite Muita noite Muita noite E quem carrega na lembrança um tempo bom E um guardanaco com um beijo de batom Poderá dizer que está de bem